Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre cartão Delta, é meu amigo, Delta Sky Smiles é um cartão do América Express feito de metal, um cartão ó, de metal um cartão top pelo programa América Express e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje eu vou segurar o cartão nas mãos aqui o tempo todo de gravação vou ficar com ele na mão que é meus últimos momentos com o cartão Delta como assim Leandro? pois é, eu acabei cancelando o cartão América Express Delta e eu vou explicar o motivo para vocês, tá? como vocês sabem, eu venho trabalhando com os cartões americanos já há algum tempo então o meu primeiro cartão americano foi o cartão do Banco do Brasil, o Banco do Brasil das Américas e o meu primeiro cartão do Banco do Brasil das Américas foi o Visa Platinum Plus que vem com quatro acessos ao Priority Pass na atualidade e que pontua um ponto a cada dólar gasto aqui no Brasil ou nos Estados Unidos depois o cartão Classic do Banco do Brasil das Américas e o cartão de débito do BB das Américas depois também eu criei um primeiro relacionamento com os América Express então veio então para mim o primeiro cartão América Express que é o cartão Blue, que é esse daqui que logo mais eu irei falar dele também no próximo vídeo para vocês, tá? e aí eu criei então esse cartão aqui, o Delta junto aos cartões América Express o primeiro cartão que eu tive da América Express foi o Blue depois o Bonvoy, né? que eu já expliquei para vocês depois o The Platinum Car e por fim o Delta esses são os quatro cartões que eu tive, né? do América Express americano e aí por que eu estou cancelando esse cartão, o Delta Sky? só para vocês entenderem como funciona eu adquiri esse cartão e no momento que eu contratei o cartão Delta se você batesse a meta de 3, 4, 5 meses que eles fazem a campanha cada cartão tem uma campanha, 6 meses, 4 meses, 3 meses você ganharia uma quantidade de pontos referente ao cartão na adquirência então você adquirindo o cartão e batendo a meta de gastos por exemplo, 100 mil pontos eram os pontos bônus do Delta e aí você conseguindo os pontos do Delta você poderia fazer viagens com o cartão você pode usar os pontos da Delta para dar upgrade de cabine então é um cartão que quando você contrata e você consegue bater a meta é vantajoso mas e a anuidade do cartão? a anuidade se paga com os pontos que você ganha e os benefícios que você tem então por exemplo, se você usar a sala da Delta voando o Delta Econômica e apresenta esse cartão você pode usar a sala da Delta e pode levar no caso convidados você tem uma quantidade de vouchers que eles dão para você aí para poder levar convidados também durante o ano então de janeiro a 31 de dezembro uma quantidade de vouchers por exemplo, 3 vouchers 3 convidados você pode levar com você durante o ano 2023 quando for em 2024 ele renova caso você tenha o cartão e além disso quando você usa o cartão por exemplo, nos parceiros Starbucks americano nas lojas parceira, hotéis você ganha pontos que se qualificam lá ao programa da Delta então os pontos vão entrar junto à Delta Rewards e você vai ter os programas de fidelidade da Delta Sky bem, quando você atinge uma quantidade de gastos ao Delta Sky você também ganha um status dentro do programa de fidelidade da Delta e aí sim mais benefícios para você ao programa exatamente como acontece com a da Latam com a da Azul, Smiles e esse cartão também ele faz com que você ganhe status batendo a meta de uso por exemplo, 30 mil dólares no ano você pode chegar a ter um status interessante no programa da Delta para eu poder ganhar um status nesse cartão eu teria que gastar 25 mil dólares para poder ganhar um status medalhão aqui ao programa da Delta bem, como eu não atingi não vou atingir eu achei interessante cancelar o cartão e aí eu vou mostrar para vocês o que a Delta e o que a América Express faz esse cartão da Delta você está vendo esse prateado ele está dando por exemplo de 60 mil, 90 mil pontos bônus miles da Delta e é isso que acontece então você pega um cartão desse 100 mil, 150 mil pontos depende da campanha só para vocês saberem e eu peguei a campanha participei da campanha e atingi minha meta então a anuidade que eu paguei na época se paga com os pontos que você ganha por exemplo, eu tenho nesse momento sobrando aqui no meu cartão da Delta no meu programa 44 mil milhas sobrando no programa da Delta ainda para mim e aí para o próximo ano eu não vejo vantagem eu ter esse cartão primeiro eu não vou fazer voos constante com Delta eu não vou não pretendo viajar para os Estados Unidos e para nenhum lugar que a Delta faça voos e pagar a anuidade e não ter nada de volta para mim seria um prejuízo mas Leandro isso não atrapalha o seu score com o América Express pode sim atrapalhar mas como eu usei o passaporte como uma ferramenta de ter o cartão hoje eu tenho o Tax ID o White Number ele é uma outra forma de calcular o score que eu acho mais preciso então nesse caso não tenho vantagem eu ter esse cartão pagando a anuidade para o que ele representa e na verdade eu queria ter o cartão porque eu acho ele muito bonito ele é de metal bonito e original então acaba que eu consegui ter o cartão que eu queria então cheguei a um ponto que eu queria ter esse cartão eu consegui eu queria ter o Bonvoy eu consegui então os cartões que eu queria da América Express eu atingi o objetivo que era o The Platinum Card o Gold Card o Bonvoy o Delta e o Blue eu consegui então da América Express eu não tenho interesse a nenhum outro cartão nada não sou cliente Hilton eu tenho o Willys Hilton pontos no Hilton mas eu não sou um cliente assíduo de se hospedar no Hilton portanto eu não tenho interesse de ter o cartão do Hilton os hotéis que eu participo é o Bonvoy o Marriott mas eu não acho que vale a pena pagar a anuidade do Marriott simplesmente porque eu me hospedo no Marriott tem outras formas de mandar pontos para o Marriott através do América Express e também juntando se hospedando no Marriott eu acumulo pontos então só para entender que nesse caso aqui a anuidade desse cartão é 550 dólares então se nós multiplicarmos aqui por 5.15 por exemplo nós estamos falando de 2.800 a anuidade desse cartão então nesse caso para esse efeito neste momento nessa oportunidade que eu tive valeu a pena pelos pontos que eu ganhei mas agora no segundo ano não seria interessante por esse motivo eu estou cancelando o cartão da Delta Sky aqui o primeiro cartão que eu queria ter realmente de metal aconteceu com o da Delta e aí sim eu já estou cancelando mas está guardado de recordação o bebezão aqui não deixar de estragar ele o metal vai tirando a tinta por ele ser roxo acaba perdendo essa tinta aqui então tenta guardar ele de uma forma no acrílico para não perder essa beleza que é manter o cartão da Delta guardadinho aqui desse jeitinho que aí é simples você não perde ele bonito pronto está aí para vocês a situação do Delta cancelado agora e aí no próximo vídeo eu falo do Blue também porque cancelei aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda vamos para os abraços então Luiz Fernando um grande abraço Jonas Gabriel um grande abraço Reinaldo de Oliveira um grande abraço Nelson Fernandes um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fique com Deus um grande abraço Legenda Adriana Zanotto